A Europa está muito perto de atravessar uma segunda vaga de Covid-19. O alerta é feito por um estudo espanhol, mas os casos de contágio não têm vindo apenas a subir em Espanha. O Reino Unido registrou este domingo o maior número diário de novas infecções desde 23 de maio. É tempo de travar uma segunda vaga de Covid-19 na Europa. O alerta é feito num estudo que remonta ao passado do dia 2 de setembro, mas que só agora foi divulgado. Levado a cabo por investigadores de duas universidades espanholas, o documento refere que, caso nada seja feito para evitar a propagação do vírus, a Europa pode regressar a uma situação semelhante à de março. Olhando especificamente para a Espanha, o estudo garante mesmo que o país já está a atravessar essa segunda vaga. Ainda assim, e perante muitas incertezas, o ano letivo espanhol arranca esta semana e milhares de alunos voltam às escolas já a partir de hoje. De acordo com as orientações das autoridades espanholas, devem estar apenas 20 estudantes por cada sala de aula, mas o número escasso de professores pode comprometer a regra. Os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde, divulgados na sexta-feira, dão conta de que só nesse dia foram registados 10.476 novos casos de Covid-19. Mas não é apenas Espanha que testemunha um aumento do número de infectados à medida que a sociedade vai desconfinando. O Reino Unido, por exemplo, anunciou este domingo 2.988 novas infecções, o maior número diário de novos casos desde 23 de maio, e há também a lamentar mais duas vítimas mortais. De Itália chega hoje a notícia de que a filha mais velha de Silvio Berlusconi também testou positivo ao novo coronavírus. Marina Berlusconi está de quarentena, bem de saúde e a trabalhar remotamente. São já quatro os familiares do ex-primeiro-ministro de Itália infetados com Covid-19. Quanto a Silvio, continua internado, mas a reagir bem ao tratamento. Este domingo, Itália reportou 1.297 novos contágios e oito óbitos. Na Alemanha, contabilizaram-se nas últimas horas mais 814 infetados, um número que pode, entretanto, aumentar porque ainda faltam os dados de duas das 16 regiões. Este domingo realizou-se uma cerimónia oficial em memória de todos os que perderam a vida para o vírus. O presidente da República da Alemanha sublinhou que a morte causada por esta doença é solitária.